Vem falar com você, profissional da radiologia, tecnólogo em radiologia, biomédico, que está procurando uma especialização que vá mudar a sua carreira, que vá realmente alavancar o conteúdo profissional, que vá te diferenciar no mercado. Vem estudar conosco no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, especialização em diagnóstico por imagem voltada para a oncologia, o curso mais completo de São Paulo e que está do Brasil. Temos mais de 400 horas de estágio nas diversas áreas da radiologia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, medicina nuclear incluindo o PET-CT, radioterapia, os mais diferentes equipamentos, um corpo docente especializado e atuante no mercado. Não perca essa oportunidade, mude a sua carreira, mude a sua vida, vem estudar conosco.